Estou voltando pra você Meu coração foi quem te quis Para voltar urgentemente Distante é pouco de frio Preciso dos teus beijos quentes Lá fora o mundo é tão fácil Quero ficar aqui pra sempre Você não sabe a falta que você me fez Não sabe, não sabe, não sabe Dentro de mim não cabe mais saudade Saudade, saudade, saudade Meu coração foi quem pediu Para voltar urgentemente Distante é pouco de frio Preciso dos teus beijos quentes Não sabe, não sabe, não sabe Dentro de mim não cabe mais saudade Saudade, saudade, saudade Não sabe, não sabe, não sabe Não sabe, não sabe